Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRB. Pessoal, tarde desta segunda-feira 27 de setembro de 2021. A Arena está aqui do ladinho, bem ao lado e vamos aqui mostrando mais uma das áreas para vocês. Vou saltar tudo por aqui, vou saltar e entrar pela parte acima do estacionamento. Para mostrar uma das áreas que mais tem avanços aí no decorrer do dia, lá embaixo no muro de terra armada. Vamos seguindo aqui por cima e já aproveitar para convidá-los para acompanhar o nosso papo de obra, o podcast lá do canal. Aqui na quarta-feira terá o seu 19º episódio, já foram 18 convidados anteriores. A gente acaba sempre levando um atleticano para contar a sua história e quarta-feira será o doutor Lázaro Cândido, ex-vice-presidente do Atlético, durante muito tempo diretor jurídico também. Vamos passando aqui pela lateral, entrando agora de uma vez aqui na área da terra armada. O solo ali parece estar um pouco mais molhado, o caminhão-pipa está por ali também, na lateral do estacionamento, mas o trabalho aqui é de instalação de lajes. Já acompanhamos um pouco disso aqui na parte da manhã. O que estão fazendo por aqui agora é jogando um pouquinho de água, porque a poeira está demais também para os lados aqui da obra. Mais uma betoneira ali aguardando, mas o local onde o bicho está pegando de verdade é aqui. Olhando daqui de longe já dá para ver a quantidade de máquinas trabalhando nessa parte mais baixa. Vamos descendo até lá para acompanhar os trabalhos aqui. Essa primeira etapa aqui do muro de terra armada já foi, de certa forma, concluída principalmente na altura. Não vai subir muito mais do que isso não. Por isso esse local já foi mais movimentado. Hoje ele está aí com vários equipamentos parados, sendo estoque de outros, ferragens, blocos. E lá na frente é onde o trabalho continua. Se perceberem lá onde o rolo está entrando nesse momento, o desnível entre os dois locais já é mínimo, né? É quase uma linha reta por ali, ó. Então é isso, o desnível vai ter que ser vencido aí e que vem sendo trabalhado aí todos os dias. Nesse momento a escavadeira vai dando um tapa na coruja ali, ó, de lado. E movimentando essa terra também para esse local. Ali em cima já vimos que daqui para cima o muro talvez não suba mais, justamente por essa diferença de altura ser tão pequena nesse momento, ó. Talvez só um leve ajuste na inclinação ou no máximo uma ou duas fieiras aqui em cima, ó. Desta localização. Enquanto isso, a escavadeira vem fazendo seu trabalho aqui, ó. Juntando e espalhando a terra aqui nesse ponto. E agora quem entra em campo é o rolo compactador. Esse rolo liso que é utilizado aí quando é ou pavimentação aqui das vias internas, ou então quando é só areia aí, ó. Na verdade isso é um material de mistura, né? Nós temos um BGS misturado aí com areia. E é esse o material que está sendo utilizado aí para compactação nessa área que fica logo depois da colocação dos tirantes, né? Esticam os tirantes por ali, depois vem aí com o compactador pressionando tudo, gerando a tração necessária para a fixação aqui desses blocos. Aqui pela lateral, ó, tem o pessoal verificando o trabalho por ali, né? Não são os operários, parece que são o pessoal aí do projeto da engenharia. E lá na frente também nós temos trabalho acontecendo, ó. Tem uma escavadeira por lá. Vou ter que ir lá para a varandinha, mas o sinal vai ficando comprometido por aqui. Aí prontinho. Eu até ia tentar fazer a entrevista de quarta com o doutor Lázaro aqui no cativeiro, né? De trazer tudo para cá ia ser bacana manter a obra aqui ao fundo das imagens, mas realmente fiz os testes aqui com a internet. E a estrutura aqui ia dificultar bastante, porque é tudo aberto. O vento, com os microfones mesmo, com o protetor de vento aqui, entra muita coisa. É um microfone para estúdio, né? Então ele capta muita coisa. Então acabou não dando muito certo, não. Outra coisa é que aqui não tem tomadas e nem iluminação. Teria que transportar todos os equipamentos para cá, montar tudo aqui, depois lavar de novo, sem a certeza de que fosse dar tudo certo, né? Então tem um risco grande, que dá errado, então é melhor não arriscar. Aqui segue o tratorzinho, ó. Como diz um inscrito lá no começo do canal, que é o cachorrinho. Parece um cachorrinho esse bicho aí. Vai sendo controlado por controle remoto ali pelo operador, compactando nessas áreas onde as máquinas maiores não conseguem alcançar, né? Seria certamente um risco ir com a máquina até aqui. Bem no limite da obra, até porque aqui é só um barranquinho de nada. Mesmo a máquina não vai até o limite. Ela vai ali, ó, se contorcendo, manobrando e compactando essa área aí no entorno. O rapaz volado está auxiliando ali, tirando as pedras maiores ali, ó. Deu uma canhotinha na pedra ali, ó, ela caiu. Bacana lá para baixo. E aqui a caixa de integração das manilhas também vai avançando. A caixa que foi feita com o processo de alvenaria. Ainda devem mexer ainda, ó. Tem estoque de blocos por ali. E essa caixa não ia ficar aqui à toa. Ela deve ter uma integração que deve acontecer aí, ligando essa área a outras do estádio, através das manilhas, para o direcionamento aí da água. A água deve descer da parte do estádio para cá, e daqui seguir o caminho até a caixa de contenção que está ali, ó. Mais ou menos onde o trator fez a curva. O trator não, o rolo compactador fez a curva por ali. Mas, com satisfação, a gente vê essa área avançando todo dia também. Eu vou por aqui, dar um jeitinho de sair e voltar para pousar no cativeiro e voltar para o local de destino. Eu vou, então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam. E nosso canal é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. e até o próximo voo.